Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ela foi marada, ó. Vamos ver se eu... Muito bom, né? Hoje a gente estava afinada. Gente! Esse Conversa de Mulher é especialíssimo, viu? Sim. Muito, muito, muito especial. E hoje, com ela, essa coisa linda, maravilhosa, Neide Pires. Uhul! Oi, Márcia. Muito bom estar aqui com vocês. Mais esse programa, né? Esse! 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 Joyce Bernardo também. Muito bom, minha amiga. Uma honra. Tremendo aquele programa de quinta-feira, hein? Aquele... Nossa, que bênção do Senhor. Céu aberto, né? Amém, meu amor. CD digno. Tremendo, gente. Vemos aqui pra cumprir o propósito do Pai. Que Ele seja glorificado, que o digno receba tudo. Amém! Glória a Deus! Com a gente, Pastorinha Márcia Pineiro. Pastorinha, obrigada por estar aqui. Muito bom. Já estou gravando as músicas da Jéssica, todas na memória. Não é? Sei que eu estou quase tudo. Aí a pastora Gisela, a pastora Gisela falando, ué, essa música, essa música já é antiga? Aí, não, amiga, não é antiga. Mas como é que eu sei toda? Claro! Chato isso, gente. Chato isso. Já ouviu antes de ser lançada. Mas é uma bênção ter ela aqui, amiga. Ah, mas é muito bom. É, faz... Faz... Minha vida tem a história aqui, né? Quer dizer, acrescentou demais na minha vida. Misericórdia, muito bom. Olha, queridas, no Conversa de Mulher de hoje, a gente vai viver um momento muito especial. É um momento muito especial pra mim. E esse Conversa de Mulher aqui vai ficar, assim, marcado na história das nossas vidas. Sim. E eu acho que esse é um dia de agradecimento. Esse é um dia da gente realmente estar do jeito que diz a nossa conversa de hoje. Hoje a nossa conversa fala de coração quebrantado, né? De coração quebrantado e não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Um coração que está disposto a ouvir Deus, a seguir o que Deus diz. E durante toda essa história, essa jornada de espaço feminino, foi o convite que a gente sempre fez. Eu sempre fiz a você. Realmente, tenha um coração quebrantado, um coração onde Deus possa trabalhar. E foi essa a nossa história aqui, né, meninas? Sim, sim. Fomos moldados. Fomos moldados. Fomos edificados. Fortalecidas. Como Deus falou conosco aqui. Eu tenho certeza que falou com as nossas queridas de casa. Ai, amiga, eu digo pra você que meu coração, ele estava apertado essa semana. Mas Deus está no controle de tudo. É muito bom. Olha, eu quero orar com vocês. E eu sei que essa oração, ela vai ficar. E essa semana temos orado o Salmo 23. Sim. É que você não esqueça. Que o Senhor é o seu pastor e ele não falta. E ele vai restaurar o seu vigor. Nessa oração, você vai ver o teu vigor restaurado. Não porque ela é a oração que eu estou fazendo, mas é porque ele é aquele que atende a sua oração. Olha comigo, diz assim, pai. Pai, restaura o meu vigor. Sabe, restaura o meu ânimo. Para eu poder seguir. E ele faz isso. Mesmo que a sua vozinha seja fraquinha nessa hora, mesmo que talvez você não consiga dizer essas palavras, mas como salmista mesmo, ele diz que ele colhe as nossas lágrimas. E elas são palavras para ele. Diz para ele, colhe, Senhor, as minhas lágrimas agora, porque eu estou no estado que estou. E ele vai restaurar o teu vigor. Ele é aquele que vai te guiar por veredas de justiça. Veredas são caminhos. E assim, ele vai conduzir você. Ele vai fazer com que você ande por caminhos que ele mesmo vai sustentar. Não fica com medo do futuro. Não fica com medo de não dar certo. Porque ele está com você. Ele é o chão para você pisar. Porque ele é a rocha que nos sustenta. Ele é aquele que nos conduz por caminhos que ele já preparou. Gente, você nunca vai pegar Deus de surpresa. Nunca vai pegar Deus de surpresa. Tipo assim, ih caramba, agora o que eu faço? Uau, ele me pegou de surpresa. Esse problema apareceu na vida dele. Nossa, que surpresa isso para mim. Não, nunca, nunca. Não existe como você pegar Deus de surpresa. Porque ele já preparou os seus caminhos. Ora com a gente. Oh, querido. Pai de amor, pai das luzes. Tu é aquele que restaura o nosso vigor. E o teu amor, a tua direção é guia das nossas veredas, dos nossos caminhos. E o Senhor vai nos guiar por veredas de justiça, por amor do seu nome. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que nessa hora esse lar está vivendo o poder dessa palavra. O poder dessa palavra está entrando agora nessas células, neste corpo. O poder dessa palavra está entrando agora nesse coração que está depressivo. O poder dessa palavra está entrando agora no nome de Jesus. Jesus, nessa mente que não encontra mais solução. O poder revelador, restaurador desta palavra está entrando para fazer com que haja cura. Para fazer com que haja restauração nesse momento no teu coração. Ele está agora restaurando o teu vigor. Ele está agora te pegando pela mão e te fazendo sair dessa situação. Eu creio nisso no nome de Jesus. Querido, pai de amor, Jesus, nosso Salvador e Senhor, só tu para fazer o que está acontecendo agora. E eu creio que essa vida agora te confessa como Salvador e como Senhor, porque tu quebrantou esse coração para isso nesse momento. E essa pessoa está enxergando a luz da tua salvação através dessa palavra revelada. Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque mais um nome tu escreve no livro da vida. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo isso mudou a sorte, a condição, o estado dessa criatura. De trevas para a luz, porque o Senhor restaurou agora o vigor, a vida. Deus é bom. Deus é bom. Você que agora entregou o seu coração para Jesus, você que agora aí diante dessa TV, dessa internet, dobrou o seu joelho e disse, Jesus, eu precisava disso, eu precisava de vigor restaurado e eu vou encontrar isso em ti, eu te aceito como meu Senhor. Tu agora está revelado a mim como meu Salvador, como meu Senhor. Você que fez isso? Não fica preocupado como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, como é que será, o que eu tenho que fazer. Fica tranquilo, porque aquele que começou a boa obra hoje na tua vida, nossa, ele dá conta, ele dá conta. Jesus dá conta, hein? Ele dá conta e dá conta bonito da tua vida e de tudo que te respeita a ela. Fica em paz, fica em paz. Só agora fica no descanso. Qual é o nome do teu descanso? Jesus. A gente vai para o intervalo? Volta já. A gente vai para o intervalo. Assim como o Davi foi um rei, segundo o teu coração, eu quero ser Senhor, segundo o teu querer. Dá-me pureza, renova o meu ser. Quando me sondas, não posso me esconder. Tudo sabes o que vai dentro de mim. Eu me ligarei diante de ti. Sei que nada é só do bom ao fim, mas sei tu és meu rei. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Tu és meu rei de receber. Que meus lábios profiram um novo cático Cânticos de vida, genuína adoração Eu quero ser Segundo teu coração Quando me saudas, não posso me esconder Tudo sabes o que vai dentro de mim Eu me humilharei diante de ti Sei que nada é só do bom ouvir Mas sei tu és meu rei Tu é digno de receber Todo poder, Senhor Dormindo em sua alegoria Opa, vitória Que meus lábios profiram um novo cático Cânticos de vida, genuína adoração Eu quero ser Segundo teu coração Talvez tu és meu rei Virei sempre Todo poder Tu és meu rei Dormindo em sua alegoria Opa, vitória Que meus lábios profiram um novo cático Cânticos de vida, genuína adoração Eu quero ser Segundo teu coração Segundo teu coração Grande, 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 grande benção Assim, podemos subir a ficha técnica Obrigada pela companhia Porque é demais Deus é muito lindo, né? Ele é maravilhoso Muito lindo A primeira vez que a Jéssica colocou essa música pra mim Eu acho que eu ouvi mais de 30 vezes Porque eu não conseguia parar de chorar ouvindo Era muito, muito forte É uma rendição ao Senhor Nosso coração quebrantado mesmo na presença do Pai Muito lindo É assim como o pastor Ronaldo disse, né? Os louvores deveriam, ao invés de serem louvores pra gente pular Deveria ser pra gente se derramar Se prostrar Se prostrar É claro que existe Todo mundo tem questão aí da gente pular, celebrar e tudo Subir em banco É Agora, gente, esse louvor é o que eu tô percebendo Ele tem tudo a ver É Absolutamente dentro da nossa conversa hoje Sobre o que é ter um coração quebrantado Nesse conversa de mulher Nesse especial conversa de mulher Ai, coração quebrantado, né? Aquele coração que já tá assim moldado, ensinado Aquele coração arrependido, entregue, rendido Sabe, dominado pelo Senhor Nossa É o coração que ele pode trabalhar, né? Ele tem liberdade pra fazer o que quiser, né? Por isso que ele fala que não vai desprezar, né? Não tem como Você pode estar do que, né? O teu coração assim, ele sabe que ele pode falar E você vai crer, vai ter uma confiança na balave Uma confiança gigantesca nele Que há um descanso pra nós, né? Minha amiga, é interessante Em todas as situações É interessante, muito lindo o nosso pastorinha tá falando Se a gente for lembrar, né? Na Bíblia que a gente vai pro rei Davi Que foi tido como homem segundo o coração de Deus Davi, ele tinha algo muito interessante Porque até quando ele pecou E o profeta foi nele Ele, quem é esse homem? Quando ele cai em si Ele... É tão urururé É tão urururé Ele nem se deu conta, né? Ele nem se deu conta É que nem mau alho Todo mundo tá sentindo melangeio Eu não entendi, exatamente Quando ele se deu conta, né? E aí ele foi pedir perdão Ao Senhor Foi aos pés do Senhor Se quebrantar Senhor tem misericórdia de mim Começou a aclamar E depois a Bersheba engravidou E ele clamou pelo filho Jejuou Quando a criança morreu Ele não tem mais o que fazer Ele levantou e foi Alimentou e foi Seguiu a vida Seguiu a vida Porque Davi Ele tinha uma coisa interessante Que assim Ele era um homem segundo o coração de Deus Isso foi claro Ficou claro Não pela quantidade de acertos que ele teve Não foi pela quantidade de acertos Foi exatamente Porque ele errou tanto E se arrependeu tanto Que coisa linda Aí quando fala que ele é um coração Segundo o coração de Deus Mas que o Senhor o que o fez Segundo o coração dele Coisa linda Com esse quebrantamento dele Eu disse no outro programa Que Deus não tá preocupado Com os nossos erros É Ele não tá preocupado com os nossos erros Porque ele é perdoador Ele é Senhor Ele é o próprio amor Muitas vezes o que pode preocupar Deus No meu ponto de vista São os nossos acertos Como eu disse Perfeito A gente fica se achando Começa a se achar Começa a se achar A mulher lavando com as lágrimas Ele perguntou Simão E aí Como é que é essa história de perdão A quem muito Perdoou Muito amor Lindo É isso o coração O coração quebrantado E Simão julgando Jesus Se ele soubesse Se ele fosse um profeta mesmo Saberia quem é essa mulher Terrível Coração dele lá Completamente equivocado Se achando Julgador Julgador com certeza E hoje Deus nos chama Pra esse coração Coração quebrantado E quer saber meninas Foi o que eu vi Aqui durante todos esses anos Com vocês Amém Um coração quebrantado Viu Neide Pires Olha E a maior parte do meu coração Que eu creio que é quebrantado De onde o pai Eu aprendi aqui Eu vim pra cá Parecia Carinha de paisagem Tudo bem Mas aí fui descobrindo Muitas coisas Muitas coisas que eu tive que enfrentar Que aconteceram Quando eu estava aqui Nesse tempo todo Eu aprendi Através do teu ensinamento A sua amizade De todo o teu Sabe De tudo aquilo Que você está cheia Do pão que reparte Com vocês todas Aprendi a enfrentar Muitas coisas Eu sinto que hoje É como se Foi uma Agora é uma nova etapa Como se muita coisa Eu enfrentei E eu precisei demais Agora Ai Vambora E o que acontece Você O teu CD Saiu Verdade São muitas etapas Um novo tempo Você também Nossa Cada um fechou A Neide também Conta o crescimento Que você fala Quando você vai falar Do fato que me marcou Conta Foi muito crescimento Eu aprendi a reagir Conforme o céu Muito mais do que eu reagia antes Nossa Eu entendi muito mais coisas aqui E as vezes é um tema Que a gente acha Que vai ser abordado De uma forma simples Chega aqui A gente tem Uma visão Nossa Isso é Somos ministrados Eu acho As amigas de casa Nós somos mais ministrados Que a gente Temas que a gente parece Que é corriqueiro Mas quando a gente Começa a debater Aqui Aprender E vem de Deus Deus assim Traz coisas novas Aqui nesse Deus é um Deus De coisas novas Quando a gente recebe O tema Aquilo já fica na nossa cabeça Aí a gente começa a pensar Como eu reagiria Dentro desse tema Então quando a gente Chega aqui A gente já está Já explodindo Do que Deus vai fazendo Eu já sabia Eu já sabia que era Alguma coisa que ia impactar A mim Eu já sabia Ai lá vem o Senhor Querendo falar alguma coisa Para mim Porque não é escolhido Ali Ah um teminha bonitinho Não 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 É algo que você pede Do Senhor Então quando vem Vem porque a gente Precisa ouvir Precisa batalhar aquilo E as nossas queridas Como tem escrito A Bessa no Face Também no mesmo movimento Crescendo E aprendendo Eu quero muito Que esse programa Ele seja uma revelação De Deus Para o teu coração Amém Porque Você está pedindo mudança No seu casamento Você está pedindo mudança Na sua vida profissional Você está pedindo mudança Na sua vida ministerial E sabe Deus está dizendo Para você A resposta está No coração Que precisa ser quebrantado Nossa Tem Algo a mais Dentro do quebrantamento Que você ainda não alcançou E Deus nos chama Eu estou falando isso Para você Meu coração está ardendo aqui Aleluia Porque essa palavra É para você Porque no momento Em que você Disser assim Senhor Eu estou aqui Inteiro Não estou por parte Eu estou inteiro O que é que é Que o Senhor Quer falar Sabe Samuel Fala Senhor Que o teu servo ouve Sabe É o coração Quebrantado Mergulha nisso Se debruça nisso Se dedica a isso Eu vou me dedicar A isso Senhor E você vai ver A revelação do Pai Abrindo teu entendimento E te mostrando Literalmente Ponto por ponto Deus é demais Nós separamos um vídeo Ele estava sendo postado Por um grupo Muito legal De psicologia E eu achei muito Muito lindo E enriquecedor Essa postagem E vai te abençoar Nessa palavra do Senhor Que eu acabei de colocar Aqui para você Sendo dele Não eu Sendo ele falando para você Sobre coração quebrantado E eu quero que você veja Esse vídeo Com essa disposição De coração Para Deus falar com você Olha aí E aí É É Amém Amém Nossa, que lindo. Uau, que lindo. Lindo, profundo, lindo. Muito forte. Deus está querendo falar isso com a gente. Às vezes a gente está ali desperdiçando. Sabe Salmo 119, versículo 37? Senhor, tira os meus olhos das coisas inúteis. E ali, a descoberta está ali diante de mim, aquela colher enorme. Estou brigando por aqui. A gente desperdiçando tempo, desperdiçando recursos, porque o egoísmo nos impedindo, o coração endurecido nos impedindo. E Deus hoje está falando conosco. É exatamente esse movimento que você precisa dentro da tua casa. Que lindo, amiga. Um gesto, né? Fazer, né? Um gesto. Se doar. E é interessante que aquele primeiro que pegou, ele se deu conta. Poxa, ele é um ser pensante. Poxa, se eu alimentar ele, outro, consequentemente, vai acabar me alimentando. Deixa eu começar aqui. As pessoas perceberam que comece por um, que comece por você em casa. Agora você percebeu que a colher ia caindo? Isso. Entenderam, entenderam mensagem, coisa linda. E juntos eles conseguem, né? Porque muitas vezes, muitas vezes nós achamos assim, eu não vou começar. Eu não vou dar o primeiro passo nessa igreja. Eu não vou dar o primeiro passo nessa casa. Por quê? Porque se eu der o primeiro passo, o que vão dizer? Vão dizer que eu sou o quê? Não vai valer a pena, não vai adiantar. E Deus está fazendo exatamente, mostrando isso para a gente. Vai você dar o primeiro passo. Aleluia! Você pode até achar como naquela moça. Ela ficou ali com a colher e quase que a colher... Será que eu dou o primeiro passo? Mas ela foi lá e deu. Ela achou que ela não ia conseguir. De repente, ela viu que o outro percebeu a inspiração dela. Sensibilidade. Coisa linda. Teve aquela sensibilidade, perceber que ela não ia alcançar com a colher lá. Ele vem por baixo. Mas é aquele suporte que nós temos que dar uns aos outros, né? Temos que ter esse suporte. Olha, eu venho falando uma reflexão esses dias. É sobre o vestido azul. Já ouviu falar? Nossa! É uma menininha que era muito linda, mas que era muito maltratada. A mãe não dava banho mesmo, nem tinha higiene com ela. E ela ia para a escola sempre assim, mas muito linda. Até que um dia o professor não aguentou. Ele falou, como é que pode uma menina tão linda, tão mal arrumada, tão suja? Aí ele ganhou o salário dele e foi lá e comprou um vestido azul para ela. Quando ela botou aquele vestido azul, mas ela ficou tão linda. Ela ficou assim, deslumbrante. Todo mundo, nossa, que linda. Quando ela voltou para casa, a mãe começou a olhar para ela, ela falou assim, nossa, mas ela está tão bonita, né? Ah, eu vou ficar com vergonha agora, não. Então eu vou começar a dar banho, começou a dar banho nela, cuidar dela, fazer Maria Chiquinha, não sei o que, e mandar ela para a escola. Quando o pai viu aquela menina tão assim, bem cuidada, limpa, bonita, falou, poxa, mas essa casa não combina, não combina com a nossa filha tão linda, né? Então faz uma coisa, eu vou arrumar o jardim, vou pintar a casa toda e você fica com a parte de dentro fazendo faxilha e tudo. Aí depois disso, todos os... Aí ficou uma casa tão linda, a casa da menina no vestido azul ficou tão linda, que todo mundo do bairro, da comunidade, começou a achar que as casas também não condiziam. E começaram a fazer todo mundo reformar suas casas. Nisso um homem que olhou aquilo, observou, conhecia o prefeito e foi lá e contou essa história para ele. Olha só essa comunidade inteira, mudou o prefeito e falou, eu vou mandar então alguém lá para ver o que ela precisa dessa casa, dessa comunidade. Aí teve pracinha, teve um montão de coisas, reformaram o asfalto, que era a terra, botou o asfalto direitinho e arrumaram por causa de um gesto, né? Que foi o gesto daquela menina. Quando eu vi isso, eu fiquei impressionada. Foi, exatamente. E o gesto pode ser nosso. Não, estou falando da mulher. Uma oração. É da mulher. Ah, sim. O gesto daquela personagem da mulher. Que lindo. E trazendo para a gente, né, pastor, às vezes é um telefonema, é um sorriso, é uma oração que você faz, vai mudar toda uma história. Às vezes a mulher em casa, né, não tem mais como começar, não tem mais jeito. Faz algo, né, comece a investir em alguma situação, que isso vai mexer com um, vai mexer com os outros, os filhos vão ficar assim, ué, que é? A mulher, eu sempre reclamo que o homem chega em casa embrutecido, beijando todo mundo, aquela, aquela, nosso tema aqui, né, você, como é que é você em casa? Depois eu fiquei pensando muito naquilo. Porque eu pego muito no pé do homem, que é o homem embrutecido, que ele chega em casa todo duro. Mas a mulher também. A mulher tem hora que quando ela chega em casa já fala, e aí, marido, você não não, não adiantou o jantar, não, e começa a brigar e todo mundo fica desesperado, que tem que arrumar o quarto, tem que... Você sai traz, trazendo sempre um tumulto. Desconforto, né? Desconforto. Sabe, e você pode estar pensando assim, mas eu vou começar... E vou dar o mérito para o outro. Eu vou fazer o quê? Eu vou, exatamente, você vai dar o mérito para o outro, eu vou fazer o quê? Deixa eu lhe dizer, o espírito de vida que habita em você é muito criativo. Aleluia. Você tem que ativar esse potencial criativo de Deus em você. E o importante nessa história toda também é que sai daquele lugar só das ideias e entra na ação. É preciso esse movimento da ação, que a gente fica ali, elucubrando, elucubrando, pensando, pensando que você está na hora de agir também. E olha, tenha certeza de uma coisa, você está pensando assim, mas eu não vou ter como, eu não vou ter suporte, ele vai enviar o suporte para você, ele vai sustentar você, ele quer que você dê esse primeiro passo. Porque eu, não podia ser o outro? Não, tem que ser você. Tem que ser você. Mas você sempre fala uma coisa aqui, né? Às vezes você fala assim, não quer começar, não quer dar o primeiro passo, porque... Ah, mas eu tinha razão. Mas como você sempre fala aqui para a gente, é muito melhor ter paz do que ter razão. Eu estou certa, pode estar certa, mas vai lá, começa, né? Começa em você, independente de quem está certo, ou quem está com razão, ou quem está... Deixa de ter razão. Não importa isso agora. Jesus está voltando, gente. Não importa isso, isso, não importa nada disso. O que importa é assim, a gente tem que ter paz. É isso. Ó, vamos para o intervalo, menos um bloco, desse programinha de hoje. Voltamos já. Terceiro bloco desse programinha tão querido. Ó, Senhor. E a gente hoje está falando desse coração quebrantado que Deus tem trabalhado nele, dia a dia, dia a dia. E eu creio muito que é a palavra, não é? Sim. É a palavra dele que transforma. Por isso que aqui nós somos as mulheres da palavra. Palavra. Sempre, sempre. É o que mais assim a gente vê é Jesus, palavra, né? Dando a glória e a honra para o Senhor. É coisa linda, amiga. Glória a Deus. E é isso que torna o nosso coração quebrantado. É mesmo. É a palavra dele. É mesmo. E se dá conta, amiga? A gente sempre, sempre, você sempre fala isso. Se dê conta, né? Olhe para você, como é que eu estou, como eu estou reagindo, né? Peça ao Senhor, Deus. Gente, eu peço, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá um coração quebrantado, contrito. Eu peço. Sim. O Senhor me ajuda, Jesus. O Espírito é contrito, é no sentido assim, daquele Espírito que é aflito, né? Ele está em aflição, ele não precisa de arrependimento. Mas o Senhor também não despreza. Exatamente. Porque se você estiver em aflição, aí eu não consigo ainda, né, pastora? Ter esse coração, como vocês estão falando. Mas se você está aflita, está em uma situação que está com ansiedade e quer isso, o Senhor aceita. Amém. Não despreza. Amém. E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que, quantas vezes eu estou ali com o meu momento na palavra ali, que eu gosto muito na minha sala, eu tenho meu lugar lá. E aí, assim, aquele texto já marcado um monte de vezes, um monte de vezes, um monte de vezes. E aí, daqui a pouquinho, o Espírito Santo começa a falar, mas eu já li aquele texto, assim, gente, que eu já perdi a conta de quantas vezes. E aquilo salta novo. É, Deus vivo. Fala contigo ali, tu, uau! É um sopro de ar fresco, assim. Então, você que fala assim, ah, eu já conheço tudo da palavra. Eu já li tudo da palavra. Nada que é novo pra mim. Olha, engano, como é que é? Ledo engano. Ledo engano. Ledo engano. Porque a palavra se renova. Ela é a verdade de Deus pra nossa vida. E eu fico, assim, muito feliz porque o que a gente coloca aqui, a gente não vive só de falar aqui, não, né? Sim. Joyce mesmo tem postado tanta coisa, tanta palavra, 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 palavra. Tudo que a gente faz, a gente envolve a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, de madrugada, sem maquiagem. Sem maquiagem, mas obrigada. Amiga, o que você põe aquele vídeo sem maquiagem? Falei, ué? Ai, linda. É claro, é assim mesmo. A vaçora é uma, eu meia, eu tô lá, eu tô lá limpando com o setor. Eu vi. Eu vou te olhar essa foto, essas meninas. O pessoal curte muito. Foi muito bom, minha garra. Porque tem que ser assim. É isso. Eu sei o que nos fortalece. É isso. E a palavra dele nos fortalece pra ter esse coração. Isso. Um coração quebrantado é um coração legítimo. Livre. Isso. Perfeito. Perfeito. Autêntico. Agora vamos então aos versículos? Vamos. Vamos então? Começa com a pastarinha Gisela. Mas eu antes, eu tenho algo pra ler. É um poema que significa, o nome desse poema é Almas Perfumadas. Eu conheço uma alma perfumada, é de Carlos Dumont de Andrade. Diz assim, tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta. Uma vez eu vi, sabe, um passarinho cantando, digno, sabe, eu fiquei, ah, foi lindo. Tem gente então que tem cheiro de passarinho quando canta. De sol, quando acorda. De flor, quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce, da cor mais doce que tem pra escolher. O tempo é o outro e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de vez. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus. Que lindo. Ui, de banho de mar quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, é gente, a gente sabe que os anjos existem, de que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente sente, chegando em casa e trocando, e trocando, ui, o salto pelo chinelo. É assim mesmo. Sonhando a maior tolice do mundo com o gosto de quem não liga pra isso. Ao lado delas, pastora Márcia Costa, pode ser abril, mas parece manhã de Natal, do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível. A gente tem certeza. Aleluia. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos, os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave que sua presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné, sem pressa. Do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo. Corre em outras veias. Pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está conosco, juntinho ao nosso lado. E a gente ri grande, que nem mesmo, que nem menino arteiro. Tem gente como você, pastora Marça, que nem percebe como tem alma perfumada. E que esse perfume é um dom de Deus. Sempre tem gente assim ao lado da gente. E é você. Amém, amiga. Amiga, dá licença, vamos quebrar o protocolo, se dá um beijo. Ai, Jesus, como eu consegui isso? Você é uma bênção, você é uma bênção. Isso sim, senhor. Nós te amamos, amiga, estamos com você sempre. Ai, você ao meu lado fez toda a diferença. E vai fazer sempre. Porque o nosso culto vai continuar sempre. Vai continuar sempre. Há um novo tempo. Por você eu aprendi, olha o avião. Tia, gostou muito do meu coração. Tia, eu também. Eu consegui. Li o avião. Eu aprendi a ver as coisas assim do outro. Eu tenho emoção. Olha, eu aprendi a chutar aquela ação. Aprendi a amadurecer como uma mulher cheia do Espírito Santo. Aprendi que a obra é de Deus, não sofri nunca mais. Aprendi a amar minha filha incondicionalmente. Por isso que eu a vejo tão bem hoje. Muito bem. Tem tantas coisas para agradecer, pastora. Sim, amiga. Muito. Muitas. Então, vamos chamar mais um intervalo desse Espaço Feminino. Esse é o último. É, é do meu amor. E eu quero muito agradecer a cada pessoa linda, maravilhosa, dessa TV aqui de Manaus. Cada pessoa que está lá na Twitter agora, cada um por um. Se eu começar a dizer os nomes aqui, eu vou me emocionar muito. Então, eu prefiro deixar meus agradecimentos, minha admiração, meu carinho. Vocês são profissionais de excelência. E, assim, todos, do áudio, das câmeras, do corte, do cenário. Vocês são sensacionais. Vocês são profissionais que eu tive a honra de estar perto, de aprender com vocês. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida da Dani, minha querida, que está comigo. Viu, amiga? Te amo muito. Fechou um pouco. Te amo. Ah, que lindo. Te amo muito. Chorando. Demais. Teu cuidado, teu carinho. Letícia, Carlinha, Denise, Lu, Rogério, que está chegando agora. Enfim, todos vocês são muito amados, queridos. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Então, a Dani preparou um vídeo aí pra gente. Vamos ver. E aí, gente, Lu, Rogério, que está chegando agora. Você, pra fazer esse... De que não tiver, eu faço. Ele tem que pegar antes de entrar o bloco. Só que ela fica... Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem pra Jerusalém. Além de momentos de pura descontração e alegria, sabemos que esse programa, que é um verdadeiro ministério, tem uma grande responsabilidade, que é de levar Jesus até os lares das nossas amigas telespectadoras. O espaço feminino sempre teve o comprometimento com a palavra de Deus. Nosso objetivo é edificar vidas através de Jesus, porque aqui a única estrela é o Senhor. O desejo do nosso coração é que possamos a todo momento orar com você e por você, para que toda honra e glória seja dada sempre a Ele, porque dEle e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Por que dEle e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Ai, o que de Deus? É isso mesmo. Por que dEle e por Ele. Sim, como eu estava falando há pouco, a gente fez um programa há pouco tempo falando de ciclos, né? Da importância de a gente fechar bem os ciclos da nossa vida. E você falou muito pra gente naquele dia, falou muito no meu coração também esse programa, o que eu desejo agora é que Deus, é que você receba o novo de Deus para a sua vida, né? Que Ele continue te abençoando, ministrando na sua vida, no seu trabalho, que é um ministério também, né? Na sua família, na sua vida. Ele tem muito mais coisas, grandes coisas ainda pra você, cria nisso. E assim, eu queria que vocês soubessem que tudo aqui envolveu, tudo aqui foi destinado à glória, à honra do nosso Senhor Jesus. Cada vida, cada milagre acontecido, cada etapa cumprida, cada detalhe, tudo foi porque Ele nos sustentou, veio da mão dEle e nós entregamos de volta para a mão dEle. Porque Ele é tudo. E eu quero que você saiba que, assim, eu amei estar todo esse tempo, todo esse tempo com todas vocês, amei estar ao lado sempre de todas vocês e o meu prazer sempre será de falar de Jesus pra vocês, meu prazer sempre será de falar do amor deles pra vocês. Então, eu vou continuar no Facebook, vou continuar no Instagram, vou continuar... No YouTube, né amiga? Um canal no YouTube, com as mensagens. Vamos continuar na igreja, não é? Vamos continuar esse sábado agora. Sábado agora, vamos ter um culto de louvor e adoração com a pastora Marcia Costa. Lá na Casa de Oração. Lá na Casa de Oração em Campo Grande e também a cantora Joyce Bernardo. Joyce, a gente vai estar ali adorando ao Senhor. É, e assim, o que a gente quer é que todos entendam que Deus sempre e será, foi e será adorado e honrado. Amém. Isso é fato. Fato, né? Oi, querida! Te amo! Uhul, que linda! É, eu e a Nathalie gravamos uma mensagem pra você em nome da equipe, dá uma olhada. Oi! A gente também quer deixar nosso carinho com você, porque você é uma pessoa especial pra nossa vida. Você sabe, né, a nossa história tem muitos anos e anos e anos e eu sou grata por tudo que você fez eu aprender, me ensinou, na verdade, nesses anos todos. Ai, a gente vai ficar com muita saudade, muito, o coração já fica apertado, mas que Deus te abençoe grandemente nesse novo ciclo e leva com a gente também um pedacinho do nosso coração. A gente nunca vai se separar, você sabe disso, né? Daqui a pouco a gente se tapa de novo, sempre em contato, mas o meu beijo, meu carinho pra você, você sabe que eu te amo e é de verdade. Tá bom? Um beijão! Oi, amiga! O coração tá apertado, mas eu sei que Deus confirmou no seu coração que esse é um novo tempo e eu sei que você vai viver maravilhas de Deus na sua vida. O que eu posso desejar é que a gente continue sempre muito pertinho uma da outra e eu te amo muito, muito, muito e eu não vou chorar. E eu queria te agradecer por toda essa trajetória, por todas as vezes que a gente orou juntas e por cada vitória que a gente conseguiu na nossa caminhada. Você é muito, muito, muito especial. Minha mãe na fé, posso dizer isso. E a gente te ama, tá? A gente tá aqui em nome da equipe. Muito! Em nome da equipe pra te deixar um super beijo e falar que você é muito, muito, muito especial. Muito, muito, muito. Beijo! Beijo! Amo vocês! Amo vocês muito mesmo, muito mesmo. Gente, olha... Tremendo, tá difícil. Tá difícil. Aguenta o coração. Tá difícil. Mas assim, a alegria do Senhor e a paz, porque a paz do Senhor que guarda o nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus, né? Deixar de falar do amor de Deus, ninguém nunca deixa, né? Deixar de... É essência, né? Deixar de estar com a igreja e com o povo do Senhor, não é? E assim, vocês me acrescentaram demais. Joyce, você sempre me acrescentou tanto, tanto. Amigo. Muito, muito, muito. Viu? Amém. Assim, a sua companhia, a sua dedicação, como eu disse naquele dia, né? Você veio aqui sem o João, aí depois ficou grávida do João, aí a gente ficou... Aí o João tá aí, ficava aí nos bastidores e você vinha, tua semeadura aqui foi sensacional. Amém, amiga. Obrigada. E eu digo que assim, pra mim, valeu cada segundo. Faria tudo de novo. Olha, Neide, eu sempre disse pra Dani assim, Dani, traz a Neide pra ficar com a gente, porque ela tem o que acrescentar. Isso. Neide tem um chamado e não é só de trás das câmeras, tem que estar na frente das câmeras. Isso. Todas as tuas palavras foram vida, foram pão, trouxeram cura a muitos corações e eu sabia que isso ia acontecer. Aleluia. Sabia que isso ia acontecer. Quando você vinha pra cá, eu sempre tive o cuidado, não deixa a Neide pensar que ela tá aqui pra tapar buraco, porque ela não tá. Porque você tem um ministério muito lindo e eu sabia que você tinha que estar aqui. Então eu louvo a Deus por você ter saído lá do seu trabalho, da sua hora, do seu trabalho, vindo aqui semear nas vidas. E eu sabia que isso ia acontecer, por isso que quis muito que você tivesse, viu? Obrigada, amiga. Márcia, como elas já falaram, foi um grande tempo de aprendizado aqui, né? De troca de experiências, de estar juntos, de orarmos juntos, muitas vezes, né? Das minhas crises nas suas, eles se ligavam e oravam, né? Isso. E eu senti uma saudade disso, mas eu sei que você tá ali pertinho, que a gente pode continuar trocando isso tudo, essas experiências. Foi um tempo muito bom, de muito crescimento espiritual. Sim. Principalmente na palavra. Pastorinha Márcia, obrigado você, Neide. Pastorinha Márcia, você, assim, sempre me deixou muito orgulhosa. Amém. Porque uma das coisas que eu mais admiro é a capacidade das pessoas servirem. É. E você sabe servir. Demais. E a forma como você serve, ela é com tamanha legitimidade, com tamanha autenticidade. E isso sempre me deixou muito, muito orgulhosa de você. Como diz a palavra, aquele que se gloria, que se gloria no Senhor. E eu me glorio no Senhor. Ah, né? Porque Ele é servo. E Ele te imbuiu dessa capacidade. Obrigada por servir aqui. Sim. E eu me lembro que numa maratona você falou assim, enquanto nós servimos ao Senhor, o Senhor nos serve. E naquele dia eu estava com um dilema muito grande meu. E eu falei, Senhor, é hora de descansar. É hora de continuar servindo, sabendo que Tu está servindo a minha necessidade, né? E eu aprendi a ser outra pessoa. Eu posso dizer que sou outro ser humano. É uma Márcia antes de conviver com você e uma Márcia depois da nossa convivência. Eu que agradeço. Obrigada, querida. Pastora Gisela, sem palavras para expressar o que Deus fez trazendo para perto de mim. Aleluia. Eu acho que o Teu nome é presente, sabe? É presente de Deus. Um dia quiseram falar mal de você e eu disse, pode acabar com isso, porque não. Eu sei o que é um presente. E você está aqui como dádiva de Deus. Amém. E eu quero agradecer a Casa de Oração por tanto amor e carinho e através de você tem sido um milagre. Obrigada, querida. E com esse fundo musical fica mais difícil, né? Coisa linda. Sobrou para mim, né? Sim, no fundo. Mas realmente, você... Eu sou um presente na sua vida. Você é algo assim que não tem nem nome do que o Senhor me deu. Foi um mimo além do que eu podia imaginar. Amém, querida. Vamos encerrar assim o espaço com esse louvor? Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Beijo no coração. Fica com o melhor Pai do mundo. A Ele, a glória. A Ele, a glória. A Ele, a glória. A Ele, a glória. Para sempre amém. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Amém.